Música Gente, eu não estou nem acreditando que eu consegui colocar essa menina dentro do carro pra fazer o de carona. Marina, você sabia que você é uma das mais pedidas pro de carona desde que eu comecei a fazer esse quadro? Sério? É. Ai, fico feliz. Você bomba. E hoje a gente vai, tem muita coisa pra gente conversar, né? Você sai de um trabalho pro outro, só papel, incrível, assim, eu fico passada, sério. Acaba um papel, aí a noiva que era cadáver, tipo noiva cadáver. Não, esse foi um dos meus prediletos. Não, maravilhoso. E tipo, cada caracterização diferente, cada estilo diferente da outra e agora tem justiça, né? Sim. É a Isabela em justiça. E, assim, é outro registro, outro horário, né? Vai passar mais tarde. As cenas são mais intensas. Mais intensas, mais pesadinhas. Olha o dia. Descansuais. Muito legal. E as mudanças de cabelo, assim, pros personagens? Porque, assim, no início, conta um pouquinho até dessa polêmica do cabelo que falavam, Ah, ela não quer cortar, ela não quer raspar, ela não quer mexer. Não é? Como foi que você lidou com isso na época? E hoje em dia, o que o cabelo significa pra você? Eu já me preocupei mais com essas fofocas, já fiquei com dor de cabeça, já chorei pra caramba. Hoje em dia eu fico mais tranquila, sabe? Eu gosto muito do meu cabelo, sempre gostei, sou ruiva natural, ainda não pintei o cabelo pra um personagem, quase que eu pintei pra Morteama, pra Noiva Cadáver, só que aí eu ainda tava gravando Império quando a gente começou a gravar. Nossa, é... E aí eu tive que fazer as duas coisas no mesmo tempo. Aí colocou peruca, né? Aí a gente colocou peruca. Mas uma hora ou outra deve surgir algum trabalho. Então você faria, você rasparia pelo personagem? Eu acho que tudo depende, sabe, Camila? Se o texto for bom, se a equipe que você tá trabalhando é boa, se o que você vai trabalhar ali é uma coisa que faz sentido, que não é sensacionalista, se vai ter alguma função também social, eu acho que tudo é relativo. Se valer a pena, eu acho que você pode fazer tudo por um personagem. Eu acho. Mas tem que ser uma coisa bacana, tem que ser uma coisa legal, sim. E eu já tô colocando o pé aqui, que eu já tirei... Ah, a gente já tá super à vontade. Eu já tirei o salto. Olha o salto dela. Gente, tava com esse salto no evento... Há cinco horas. Sei que coisa de mil horas, não dá. Não dá. Eu já tirei, já tô aqui livre, leve e solta. Como é que você cuida do cabelo? Porque é muito evento, muito bebelice, muita coisa, escova. Muito. De correria, né? A gente não tem muito tempo. Então... Eu cortei agora, né, o cabelo, porque... Por causa de justiça, que tava bem grande, como a Elisa. Mas eu procuro usar bons produtos em casa. Eu sempre ando com as ampolinhas também. É muito bom. Da Pantene, ampolas de reparação. São ótimas. E em três minutinhos o cabelo volta com brilho incrível. E é isso, porque agora, depois que eu terminar de gravar a série, eu vou deixar o cabelo crescer de novo, né? Ah, essa eu tô bem curiosa. Porque você acabou de ficar noiva. Todo mundo tá sabendo que você mesmo contou. Tava numa viagem, né? E aí contou pros seus seguidores, pros seus fãs, pelo Instagram. Eu tenho muita curiosidade de saber isso. Como é? Porque se você cresceu... Bom, nove anos já tava na TV, então você cresceu exposta. Como é ter a vida amorosa, tipo, todo mundo acompanhando a vida amorosa? Tipo, às vezes você só quer ficar com a pessoa, ou tá namorando, ou não sei o quê. É coisa de normal, da vida normal. Como é que é ter isso com todo mundo olhando? Eu ia te falar, assim, eu sempre fui bem tranquila. Eu nunca fui muito baladeira também. Até às vezes, em épocas que eu fiquei solteira, eu até tentava ir. Mas não é muito a minha cara. Não é muito a minha. Eu sou mais calminha. Dá um pouco de preguiça, né? Aquela coisa de balada. Eu gosto mais de programas mais tranquilos. Balada de vez em quando. Mas então, assim, o povo nunca teve também muita coisa pra fotografar, a minha. Muita coisa pra falar. Sempre invento algumas coisinhas, né? Marina tá ficando com fulano. Às vezes eu nem conheço o cara. E nem conheci... Agora eu tô noiva, não me enxergo nada. Ah, sim, mas não conhecia. Entendi, entendi. Nem conhecia e tinha boato de que eu fiquei, de que eu conheci, não sei o que. Porque você tem que ficar atento até com quem você conversa numa festa. Tipo, alguém vai falar com você, ah, não sei o que, falar alguma coisa. Ou até vem até paquerar com você mesmo. Não, imagina. Alguém tira uma foto. Exatamente, você tá num evento, sei lá, tá nas Olimpíadas, ou tá no Rock in Rio. Aí vem alguém, Camila, posso tirar uma selfie com você? Aí o cara vai lá, tira a selfie. Ele vai e manda pro grupo dos amigos, olha com quem eu tô. Gente, socorro. Isso é um perigo. E aí, faz o quê? Tem que desencanar, né? Tem que desencanar. Você vai fazer o quê? Qualquer um pode tirar uma selfie. Você vai dizer que não? Não vai tirar? Não, tem que tirar, normal. Até porque tem muita gente legal. Mas, e aí? O cara pode dizer o que ele quiser. O que ele quiser. Mas... É... Me perdi. Ah, lembrei que você tinha perguntado. O que foi só... Ah, não, peraí. Então vai, vai, continua. É que a gente tá conversando, né? É, e aí... Mas assim, eu nunca fui de esconder também as coisas. Porque eu acho que... É a vida, né? Vai deixar de viver também, né? E, poxa, eu sou super jovem. Eu... Eu... Eu tive dois namoros, né? Antes do... Do Xande. E... E eu contava realmente. Eu... Eu... Eu falava a verdade. Porque eu vou ficar o quê? Dizendo... Não, gente, não tô namorando. Não. Não, eu tava. Tava feliz. Tava vivendo o momento. E eu acho que tudo tem um porquê também, né? Tudo a gente aprende com cada relacionamento. E... E agora com o Xande é um outro tipo de relação. Eu também me sinto mais segura. Tô mais velha. Nossa, eu sou mais velha. A gente... A gente tem bastante sintonia. A gente é bem parecido. Somos bem parecidos. Então, é um momento... É... Único, né? Deu match. E vocês se conheceram em janeiro, que você tava me contando, em Noronha. Foi. Né? No Réveillon. Muito legal. Aí vocês estão... Depois de sete meses... Vocês ficaram nervos com sete meses. Isso. De namoro. Super rápido. Vocês vão casar logo ou vai, tipo... Não, a gente vai esperar um pouquinho. Não vai ser esse ano. Deixa a gente perguntar. Vai ser esse ano. Não. Não vai ser esse ano. Mas... A gente tá feliz. Vai ser no ano que vem? Olha aí. É. Olha ela. Eu tenho que me preparar, né? Vai preparando o look. Eu tô falando do look. Vai preparando. Já, já. De cabelo, de roupa... Você já tá imaginando o que você vai querer fazer? Não. Ai... Ah, imagina. Quando você fica noiva, já começa a pensar como vai ser, né? É. Eu não sei. Quando eu era mais nova, eu queria casar, assim, na igreja, à noite. Hoje em dia eu penso num casamento mais ao ar livre. Então, acho que vai ser por aí. Mas ainda não comecei a pensar em vestido, nada. Mas você vai preparar o cabelo pra esse momento? Você já tá com cuidado? Então, eu tô pensando em casar de cabelo solto. Eu acho lindo. É, e nessa vibe mais, assim, natural, combina super. É. De dia, flores, campo. Acho que tem tudo a ver. E aí, mas eu acho que se for ano que vem, né? O cabelo já vai tá maior também. Você vai deixar crescer. Vai deixar crescer agora. E qual o seu lado, assim, que as pessoas não veem de fora? Pra mídia não ver. E que ninguém imagina. Que você adoraria que as pessoas conhecessem. Eu adoraria. Gente, a Maulina não é tão assim. Ela é assim, assim, assim também. Ah. É que... Bom. 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 Acho que as pessoas têm uma imagem... Eu não sei. Eu acho que as pessoas têm uma imagem minha... Ah, patricinha. Muito certinha. Ana. Ana. Mas eu... Eu, quando eu tô com as minhas amigas, quando eu tô em festa, eu me solto. Amo dançar funk, gente. Eu amo. Eu vi um vídeo maravilhoso do seu fazendo aula de dança. Dança no funk. Baile de favela. Maravilhoso. Eu adoro. Eu adoro. Me jogo no funk. E eu também sou fã de sertanejo. Inclusive... Vou contar um negócio pra vocês. Conta. Inclusive, uma das coisas que eu achei mais incrível quando eu conheci o Xande, a gente conversando e tal, aí ele me falou que ele gostava de sertanejo. Eu falei, porque você gosta de sertanejo? É. Você também gosta de sertanejo? Aí a gente começou a escutar músicas juntos e tal, aí... Apaixonou. É, apaixonei. Como é que você usa o Instagram? Como é que funciona o Instagram pra você? Tipo, ferramenta de trabalho, você pensa nas fotos, onde você edita? Ah, é uma mistura, assim, de tudo. Eu acho bom porque a galera que gosta do meu trabalho, que gosta de mim, que torce, me acompanha, então eu vou dividindo momentos ali da minha vida. Como é que você faz pra editar as fotos? Você gosta de botar filtros, essas coisas? O que é que você usa mais? Ah, eu adoro. Eu adoro. Eu uso bastante aqueles filtros do Instagram. Tem também... Aquele outro aplicativo, FaceTune. Ai, gente... Que você pode corrigir uma coisinha ou outra. FaceTune a gente não dá pra negar, que ajuda bastante a vida, né? Até passar roupa, você passa. Exatamente. Vida. O Snap você não vai entrar. Ai, gente, Snap não. E agora com esse novo... Snapgram. Snapgram, gente. Eu tô postando agora no Snapgram. Ó, a gente me segue lá no Instagram, hein? Arroba Marina Rui Barbosa. Ela tá precisando mesmo. Traga o like. E roupa? Você que escolhe. Você tem um personal stylist. Que marcas você gosta? Então, eu já tive alguns amigos que me ajudavam. O Rodrigo Grunfeld já me ajudou. O Juliano Azuel. O próprio Ian, a senhora, já me ajudou também faz tempo. Mas hoje em dia, é a minha mãe que me ajuda. Minha mãe agora assina as minhas campanhas também. Que ela me conhece muito bem. Ela sabe o meu gosto. E também só trabalha comigo. Então, fica mais fácil, sabe? E ela tem super bom gosto. Ela arrasa. E é uma das minhas melhores amigas. E vocês são muito próximas, né? Como é a relação de vocês? Ela trabalha junto com você, né? Ela trabalha agora com isso, com a minha parte de estilo. E eu sempre fui muito amiga da minha mãe. E eu sou muito família também. Acho que canceriana. É, total. Mas eu acho que uma das coisas que eu mais admiro, assim, na minha criação, né? Que os meus pais me deram. Foi o fato deles se aproximarem de mim, sabe? Então, lá em casa, a gente sempre conversou sobre tudo. Todos os assuntos. Sempre contei tudo pra minha mãe. Tudo que tava acontecendo. Nunca escondi nada. Ela sempre me apoiou. Nunca brigou comigo. Sempre deu a opinião dela, mas me deixando à vontade. Então, essa relação me dá hoje total liberdade com ela, sabe? Então, ela é uma grande amiga. Agora vamos fazer um bate-bola. Daqueles rapidinhos. Eu falo uma coisa e você fala outra. Um talento que quase ninguém sabe que você tem. Eu toco piano. Notícia mais mentirosa que já leu sobre você. Uma das é que eu coloquei silicone. Não, e é tudo real. Não, tudo. Depois você aperta. Pra conferir. É tudo real. Aí falaram que eu coloquei silicone. E eu tava no meio de um trabalho. E, na verdade, eu tinha operado por causa da Pents. Aí falaram que era silicone. Aí depois eu lembro que a pessoa que deu essa nota, porque eu fui num outro evento e me perguntaram, eu falei que não, que eu não tinha colocado silicone. Aí a pessoa ainda publica depois. Marina Barbosa mente sobre silicone. Aí, tipo, vira um... É uma bola de neve, né? É uma bola de neve. A gente ficou inventando. É uma loucura. Salta o pé no chão. Salto. Não vou nem deixar você responder. Depois desse pensar. Depende, depende. Pra ir a trabalho, pra ir vendo festa. Saltão. Agora, dia de folga, uma pantufinha. Hum, pipoca. Calça de moletom. Perfeito. Item de beleza indispensável. Hum, ampola pro cabelo. Foto que mais bomba no Insta. No seu Insta. É, o pessoal gosta de selfie. Selfie. Peça favorita. E foto em viagem também. Ah, e foto em viagem. Você arrasa nas fotos, por sinal. Eu adoro tirar foto em viagem, porque parece que o pessoal tá viajando comigo, sabe? Verdade. Peça favorita do guarda-roupa, no momento. Peça favorita. Eu acho que jeans. Jeans é sempre o Coringa. Alguém que sonha trabalhar. Vontade de voltar a trabalhar com a Fernanda Montenegro. Tem o Wagner Moura também, o Seltomelo, que são dois atores que eu admiro muito. Saio da dieta sem pensar por? Gente, eu odeio dieta. Odeio. Eu sempre tenho uns aliados, assim, pra... Tipo o quê? Que de vez em quando... Succo verde, chá de hibisco. Pra dar uma desinchada. Pra dar uma desinchada, é. Mas eu sou muito formiguinha. Eu adoro doce. Ai, eu também adoro doce. Nossa, a Vera que trabalha lá em casa, ela faz um bolo. Que é uma delícia, gente. Um bolo de chocolate com a calda, assim. Você já ataca. Eu ataco, ela fez. Agora, ontem, foram três pedaços depois da abertura das Olimpíadas. Ai, bens a Deus. Não entro. É, aproveita. Aproveita. Má, muito obrigada. Eu amei que você tá aqui com a gente. As meninas estavam super ansiosas por essa entrevista. Adorei. Eu também. Manda um beijo pro Garotas Estúpidas. Pode deixar. Beijo, meninas. Ai, peraí. Antes de tudo... Volta. Volta. Se inscreve no canal. Se inscreve. Agora. A Marina tá falando que tem que se beber. Curte o vídeo e compartilha aí com as amigas. Tá? Beijo. Beijo.